Olha aí gente como cresceu a pinguim, olha como ela tá grande, a galinha pinguim tadinha Ela sofreu um trauma né, não sei se alguma coisa caiu quando era pequenininha E aí eu fiquei com dó dela e acolhemos ela aqui junto com a Nagasaki e ela tá aí ó, uma belezinha Tá crescendo Né pinguim? Olha a galinha pinguim Eu já chamo ela de pinguim, ela nem atende Ela não consegue subir no galinheiro né, eu tenho que pegar ela todo dia à tarde E colocar no galinheiro porque ela é totalmente vertical Totalmente vertical E as estruturas da perninha dela, tá sustentando ela, ela tá pesada E a raça dela, o pai dela é galo gigante Vem pinguim